Boa noite a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Tem alguém animado aí? Você fez o Senhor Você fez o Senhor Oh, 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 oh 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 Tua palavra trouxe salvação O discernimento e a novidade para o meu coração A lâmina é pra outra dimensão Pra combater o mal Nas regiões celestiais Por isso lutei até transpirar Na guerra sem carne e sem sangue a derramar Guardei os meus pés, o meu coração Com a mente protegida eu estou Segurando uma espada na mão Minha fé depositei no Senhor E na banal eu ganhei proteção Com a mente protegida eu estou Segurando uma espada na mão O meu currículo é de Campeão 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 Com a mente protegida eu estou Segurando uma espada na mão E até depois Tenta com calma vai E na banal eu ganhei proteção Com a mente protegida eu estou Segurando uma espada na mão E na banal eu ganhei Campeão 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 Eu quero que você responda, por favor Igreja, glória a Deus Diz de quem é a vitória Não é o povo de Deus Igreja, glória a Deus Diz de quem é a vitória Não é o povo de Deus Eu tenho capacete da salvação Eu tenho capacete da salvação A clareza da justiça no meu coração Eu tenho capacete da salvação Eu tenho capacete da salvação Espada, escudo, estou pronta Prefez a tua parte, não posso mais voar A porta do templo nunca permanecerá Quando essa igreja que não para de adorar Adore, adore, adore Reguljeis, na palavra estou de pé E na palavra não é minha fé O que ama o Senhor, o que ama o Senhor Te busquei, quando me refeço, sei Tua armadura, sei E como está a decisão Eu me defendi Reguljeis, na palavra estou de pé Na palavra não é minha fé Lutei para o Senhor, o que ama o Senhor Te busquei, quando me refeço, sei Tua armadura, sei E como está a decisão Eu me defendi Na verdade Só quem pode glorifica o nome do Senhor E quem pode com mais alegria glorifica o nome do Senhor Aleluia Diga-se minha fé